Olá, pessoal. Eu estou aqui com o nosso candidato a deputado federal no estado de Pernambuco, João Antônio. João, seja bem-vindo. Rafael e a sua audiência, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Realmente é um grande prazer. Então, caso vocês não tenham notado, ele é do Partido Novo, nosso candidato a deputado federal lá, 30, 31. E vamos falar de educação, porque meio que é a tua área, né? Quanto tempo você está nisso? Eu dou aula há 22 anos. Na verdade, oficialmente, né? Oficiosamente, eu dou aula desde os 15. Isso significa mais uns 5 anos aí adiante. Ô, louco. E aí vem o problema em o que você dá aula, né? Porque aí a gente tem... você vai ter que meio que espiar os seus picados, mas a sua experiência de educação é aonde? Olha, eu sempre dei aula de reforço de português, inglês, matemática, física, química, tudo. Que é a parte boa e bonita. Aí tem outro problema. Eu ainda faço isso hoje, mas não oficialmente. Mas há 22 anos, eu dou aula para concurso público. Eu dou aula de informática. Meu livro é o mais vendido no mercado de informática para concurso público. E eu dou aula em... já dei aula em mais de 25 cidades diferentes desse país, ensinando o pessoal a fazer prova de concurso. Bom, pois é. Não, agora a gente vai tentar resolver isso, né? Fez, a gente desfaz, mas piadas à parte, você trabalha muito mais com a EAD, né? Uma empresa de sucesso, inclusive, nisso. Eu acho que é legal de falar disso, porque é a tua área de inovar em educação, certo? É uma coisa que eu vivo martelando aqui, que um dos problemas de educação no Brasil é que você não pode fazer um sistema bom, certo? Você vai lá e tem uma ideia nova e não pode, certo? Então vamos falar disso, basicamente, né? Bom, o meu... Minha fama no Brasil, ela nasceu nos primeiros sites que criaram sistemas de ensino, seja por texto, seja por vídeo. Mas aí eu criei o meu, que vou fazer um mechã, que chama euvoupassar.com.br. Foi o primeiro site a funcionar como Netflix. E olha que já tem 11 anos isso. O aluno paga uma mensalidade, era R$ 39,90. E podia acessar todo o conteúdo da gente quantas vezes quisesse. Com um diferencial em relação ao Netflix, que naquela época era muito importante, porque a internet era uma merda. Ainda é, né? Mas assim, era uma merda muito maior. Pode falar merda no canal ou não? Pode, tá autorizado. Tá, tranquilo, obrigado. Minha mãe vai ficar meio chateada porque ela vê os vídeos. Ela fala, ai, você trouxe um pedido que falou palavrão. Fala, tudo bem. Veja só. Então, a gente tem internet muito ruim em vários locais do país. Então a gente deixou que os alunos baixassem os vídeos, cara. Os alunos podiam baixar o MP4 dos vídeos. E claro, isso permitiria que muita gente pudesse copiar os vídeos e passar em pendrive e tal. Mas a gente nunca estressou com isso. A gente nunca estressou com pirataria. Porque eu tenho essa visão de que o aluno paga pelo meu serviço, por um serviço bem feito e vai voltar porque o serviço é bem feito. É nosso mercado de concurso. Apesar do objetivo ser um objetivo que o libertário natural critica, mas o mercado de concurso público no Brasil é a verdadeira essência de um livre mercado. Porque não tem regulação, ninguém é obrigado a ter um quantitativo de professores e servidores públicos. Se você é bom, você fica no mercado. Se você é ruim, você sai do mercado rápido. Eu já vi professores saindo do mercado em 17 minutos de aula. Os alunos vazaram da sala e o professor nunca mais deu aula em lugar nenhum, cara. É impressionante. Então, funciona. Quando eu quero criticar a interferência do Estado e mostrar aos meus alunos que são naturalmente estatistas, que o livre mercado funciona, eu dou o exemplo dele. Se você não gostar do meu trabalho, você vai para outro canto. E o governo, o Estado não fala contra o nosso mercado. Então, eu criei meu próprio sistema. O Eu Vou Passar chegou a ter 700 mil alunos cadastrados. E a gente, claro, como toda empresa de educação, inclusive, está sofrendo com a crise, está sofrendo com a recessão, está sofrendo. Mas a gente tem resiliência. Nosso custo é baixo. Se um aluno deixar de pagar, o nosso ticket que a gente perde por mês é baixo. Mas para conquistar também um retorno, tem que conquistar muitos alunos. Então, é coisa do mercado, natural. Mas é uma coisa, é um sistema que a gente poderia trazer para o sistema de educação normal, não é? Que a gente poderia... Eu não gosto de usar a expressão sistema de educação normal porque eu não quero nem fazer nada igual a eles. Eu quero, junto com você, fazer uma concorrência total a ele. O sistema ser mudado. A gente tem um sistema massificado de aula. O professor nunca consegue. E não importa quem é o professor. Raríssimas são as exceções. E não importa a minha boa intenção. A gente está falando que o cara é canalha, incompetente, etc. Mesmo que seja um cara super perfeito, um amorzinho... O sistema impede que o professor faça o que eu acho que ele deveria fazer. Que é, numa sala de aula, ele dá aula para 40 alunos. Isso em qualquer série. Ele não consegue, porque o sistema não deixa, ele identificar quem são os que estão mais rápidos, melhores. Quem são os que estão mais atrasados. Então, ele dá aula para o meio. E quando ele dá aula para o meio, ele cria uma mediocridade, prejudica quem não está estudando e torna insensível aos que não estão mais prestando atenção porque já sabem aquilo. Então, o sistema de educação massificado que a gente tem, que, infelizmente, por questões estruturais, o governo não consegue melhorar, nem quer, na verdade, a gente deveria individualizar o estudo. Existem formas de individualizar o estudo, mesmo numa sala de aula. tornar o indivíduo maior, a menor minoria. O indivíduo pode ser analisado a cada minuto, a cada 15 minutos. Existe forma de fazer isso. E é isso que eu estou desenhando. É isso que a gente vai para os seus telespectadores, para os seus internautas, seus seguidores. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos dar um basta na educação de agora, dar um basta em Paulo Freire, dar um basta em tudo que impede que uma criança, por exemplo, de 9 anos, aprenda a ler. Tem criança com 12, 13, que está passando só por causa da verba que o professor recebe, se aprovar 80% da turma. Isso é um absurdo. Está acabando com o futuro dessas crianças. Eu, particularmente, não sou muito ambicioso. Se eu conseguir mudar a vida de uma criança, ela estudou pelo meu método e teve um futuro bom que normalmente não teria, a minha missão está cumprida, eu morro feliz. Mas eu quero mudar a vida de bem mais gente. Isso, sim, são projetos que a gente tem. Mas dentro de governo federal, já que você está indo candidato a deputado federal, uma medida simples seria colocar leis, ou, na verdade, muito mais tirar leis que ingestam isso, você criar um mercado de educação, abrir inovação. É, uma das coisas que agora vai parecer, por mais absurdo que pareça, é a gente ter que expressar a permissão do homeschooling. Porque, civilmente falando, como uma coisa não é proibida, ela é permitida. E agora o nosso Supremo legislou, dizendo que como não é proibido nem é permitido, tem que necessariamente ser permitido para deixar de ser proibido. Aí não dá para entender mais nada. Então a gente tem que deixar claro. Eles não viram teu cursinho. Eles não viram teu cursinho, foi isso. É, assim, esse foi o resumo básico, para quem não assistiu todos os votos ali. E, assim, o Barroso foi brilhante no voto dele, deixando claro que as crianças que fazem homeschooling são mais socializadas, que era o principal medo dos professores, era o principal medo de todo mundo, medo sem sentido, por sinal, que as crianças são mais bem preparadas. Meus dois filhos e meus três afiliados, como eu já te disse, eles aprenderam a ler aos três anos. Hoje, aos cinco, o meu afilhado mais novo, aos cinco, ele dá um show lendo, cara. E, assim, vai interpretar texto. Meu filho mais velho, você conheceu, o Pedro, teu fã. Pedro já leu mais de 200 livros. Por que uma criança hoje não lê livro? Porque ela não entende. Se ela não vai entender, não vai interpretar o que ela está lendo, ela não vai gostar. Se ela não vai gostar, aí ela perde a chance de ler, de ler os demais livros e aprender. Então a gente quer mudar isso. A criança tem que aprender a ler o mais rápido que ela puder. A criança não tem essa história de... O construtivismo já deu noções de que ela deveria mudar de nome para destrutivismo. Por quê? Porque ele destruiu o futuro de inúmeras crianças. E o socioconstrutivismo destruiu sociedades. Isso está bem claro. A gente tem que parar com isso. A gente tem que focar. A criança tem que aprender. A ideia de fazer isso lá na Câmara é permitir o homeschooling para os pais que sabem que ensinam melhor do que as escolas. E para as crianças que não têm, os pais que não têm dinheiro, poxa, a gente pode abrir um mercado. Escolas vão se abrir, vão gerar emprego para professores que não estão nem conseguindo passar em concurso de pouquíssimas vagas para professor estadual. A gente vai abrir o mercado com voucher. Voucher é a solução definitiva? Não. Mas aplica a noção básica de concorrência, de oferta e demanda para a educação que a nossa escola pública cansou de desrespeitar. Não existe essa norma. Se você estiver insatisfeito com o teu filho na escola pública, vai trocar pelo quê? Por outra escola pública? Só que mais longe? Não adianta. Realmente, infelizmente, não adianta. E outra coisa também, só para clarificar o que você falou, de liberar homeschooling para o pai que acha que sabe do que é melhor. Na verdade, seria para todos, mas que o pai que se beneficiaria disso é o que acha que do que é melhor. É assim, qualificar isso. Assim, quem tem boa vontade, entende, mas sempre tem aquele que quer entender errado, eu só gosto de pegar. Às vezes, tem umas coisas que os entrevistados falam assim que eu fico vamos só esclarecer que vai ter alguém nos comentários que vai encher o saco. Vai ter sempre um hater, vai ter sempre alguém que pega pela vírgula. Eu não quero entender muito bem, mas tudo bem, tudo bem. Mas só colocando isso, e também acho que uma contextualização que a gente está falando é que assim, você está em Pernambuco e você está no interior de Pernambuco. Você tem Caruaru. Isso. Então a gente não está aqui, a elite, eu estou em Curitiba, aqui falando, você está em uma realidade que você conhece também. Então é uma coisa que você, da sua experiência, sabe que isso é possível. E muitos professores também, eu sei que tem vários professores aqui, eu recebo os e-mails deles, sabem que isso é possível de a gente fazer, que a gente tenha essa ideia de inovação, tem um monte de coisa assim, tem uma história próxima, inclusive a minha, a pessoa que tentou fazer uma inovação assim em sala de aula e o próprio conselho falou, não, isso aí está muito novo, para, volte ao normal. então o problema é o que a gente tem mesmo estrutural de educação mesmo. O sistema hoje foi feito para não permitir liberdade de pensamento, até porque... É feito para permitir a liberdade de pensar uma coisa, você tem liberdade... Você tem a liberdade de concordar com isso, você não é permitido discordar, mas você tem a liberdade de concordar com isso. Existem exceções, vamos fazer esse caveto para não parecer paranoico, existem exceções, existem certos colégios, existem certos professores, mas vamos ser sinceros. A gente não tem livre-arbítrio, eles têm livre-arbitrariedade, é diferente. Certo? Assim, eu conheço inúmeros professores que se pudessem trabalhar como gostariam, mudariam a vida de várias crianças. Eu sou filhote de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, eu conto nos dedos e ainda mais nos dedos do Lula eu conto quais são os professores que eu tive que me deixaram uma marca e que me fizeram querer ser professores. Existem bons professores, existem professores vocacionados. O problema é que hoje nós temos uma demanda grande, uma oferta pequena de trabalho e uma demanda grande das pessoas por trabalho que muita gente vai para a carreira de professor sem ter a vocação devida para isso. E, infelizmente, a maioria das pessoas que decide por cursos de licenciatura, nas federais especialmente, estão sendo doutrinados nas federais, estão, ou seja, eles estão botando ovos, né, mate-os antes que os ovos choquem, né. Figurativamente falando, ok, figurativamente falando, é importante. Figurativamente falando, por favor, antes que alguém diga que é... Entendeu o meme, entendeu o que não entendeu, gente, é um meme, tá. É um meme, é, exatamente. Então... Então, pega, cita esse negócio, né, candidato a deputado neofascista, não sei o que, defende... Bom, o que acontece... Essa é a internet hoje, senhoras e senhores. Ainda bem que estamos entre amigos, a menos que apareça um hater aí. É, enfim. Enfim, o que acontece é, eu vejo em escolas de diversas portas, públicas especialmente, mas muitas privadas e algumas confeccionais até, algumas católicas, como as escolas em que meus filhos sempre estudaram, que existe um processo de vamos esquecer um pouquinho o conteúdo e vamos focar em juízo de valor nisso, juízo de valor naquilo. E o que eu... E, na verdade, sendo bem criterioso, bem anarco, capitalista, eu estou pagando para eles terem conteúdo. Certo? Se não querem dar conteúdo, vocês não estão prestando o serviço que eu estou pedindo. Mas, assim, como é que... Novamente, como é que isso se corrige? Individualizando a educação. É um processo que não precisa necessariamente demorar. Professores não precisam necessariamente ser treinados para isso. O método que eu proponho, que eu estou desenhando e que a gente vai botar isso para frente, se Deus quiser, o mais rápido possível, ele simplesmente pode ser aplicado. Só isso. Ele vai ser aplicado. Se o MEC vai gostar ou não vai gostar disso, é problema, na verdade. O MEC nem deveria existir. Mas, se ele vai gostar ou se vai barrar, a gente vai ter que enfrentar isso no peito e na raça a partir de agora. Em Brasília, tudo que for possível fazer. para que o MEC perca poder, que seus tentáculos sejam cortados, que a capacidade de interferir na educação e, consequentemente, na vida das crianças, quanto mais eu puder fazer para que o MEC fique tolhido de seu poder, eu vou fazer. E eu acho que uma coisa, assim, só para a gente se encerrar, que é bom deixar claro, é que, assim, o que a gente quer não é controlar o professor ou barrar ele. É muito importante. A gente quer dar liberdade ao professor. Eu falo, cara, o que você quiser fazer, a gente quer dar mais liberdade para você. tem um monte de história de estrutura engessada que ele tem que fazer para nós, o que a gente gostaria como libertários é que, olha, o professor, ele é contratado para educar. E eu quero que exista a maior liberdade possível entre o professor, o pai e o aluno de decidir como vai ser essa educação. Então, a gente não está falando aquele calaco, não sei o que, ou travar os caras, ou proibir esquerdar na sala. Cara, é o seguinte, se o pai quer e o filho quer e o professor quer falar de esquerdão na sala? O contrato está feito. Eles concordam. Eu vou corrigir duas coisas. Eu não quero que o professor... Mas eu só quero, só para encerrar a coisa, é que assim, o que a gente quer é libertar o professor, libertar a escola para inovar em ensino, porque a gente quer inovação em ensino. É toda essa revolução tecnológica que a gente teve, por exemplo, no mercado de apps acontecendo em educação. Que eu acho que muitos professores, inclusive de esquerda, que é o meu grande esforço para fazer com que eles entendam isso, eu acho que eles adorariam isso, falar, cara, olha, é o seguinte, eu quero que você tenha mais liberdade, porque você tem uns visões de esquerda que às vezes o cara nem é tipo socialista ou não mais, ele só acaba tendo visões de esquerda, se ele só entender essa ideia de que a gente quer dar mais liberdade para o cara atuar, inovar e etc, isso é legal. Só que daí vem o outro lado, que é assim, eu quero que você tenha liberdade de inovar e fazer isso aqui e arcar com as consequências. Aí que eu acho que daria uns problemas, mas essa é a proposta, basicamente. É, a gente poderia ter, você falou um ponto engraçado, quer dizer, eu quero que o professor, ele foi contratado para educar, na verdade, eu gosto de usar a seguinte expressão, diferenciar as coisas, o professor foi contratado para escolarizar minha criança. Sim, sim. A educação vem do pai, tudo, mas ele foi contratado, claro que hoje o professor assume isso, porque os pais, por terem que botar comida em casa, vão ter que trabalhar, se afastam da criança, pai e mãe, então isso fica meio em segundo plano. De qualquer jeito, eu quero que o professor diga assim, olha, eu sou comunista e eu vou apresentar minha visão de mundo para as crianças, ok, mas eu quero que ele diga e deixe claro isso. Não é, as pessoas falam, João, então você é partidário do Escola Sem Partido? Eu não sou partidário do Escola Sem Partido, eu acho que o Escola Sem Partido tem até uma intenção legal, um objetivo legal, mas a forma de fazer, e como eu acho que os fins não justificam os meios, né, então assim, não vamos, existem falhas, eu como libertário, como uma pessoa que se sente no direito de dizer, eu gosto da liberdade individual de cada um, o professor tem mais é o que dizer, bicho, eu sou comunista, eu sou comunista e vou ensinar os seus filhos dessa forma, se o pai concordar com isso, pô, beleza, contrato feito, contrato assinado, beleza, acabou. Aí o pai, o professor vai dizer, olha, eu ensino criacionismo, eu não ensino evolucionismo, beleza, o pai concorda com isso, tranquilo. Todo mundo consentiu, né? Exatamente, vocês estão consentindo, beleza, quer que o filho aprenda isso, ok. Agora, o que não dá é para fazer como está hoje, o pai acredita que vai para, coloca o menino na escola e que o menino está sendo educado, escolarizado da maneira como deve ser, ele está sendo doutrinado, seja por um lado ou pelo outro, sem que o pai conheça. E se o menino que conheça, eu não tenho o que fazer, não tem como fazer o que. Exatamente. Não tem como fazer o que. O Enem puxa por cima, né, que ele fala, eu vou cobrar isso aqui, então gosto você ou não, eu vou cobrar, você vai ter que ensinar, e você está travado. Agora, os pais também, os pais também não leem o que vai ser passado, que tipo de livro vai ser passado, que tipo de conteúdo vai ser passado, então, fica assim, lembra, a liberdade, como você bem claro, vai assumir a responsabilidade por essa liberdade. A liberdade dos pais também, mas muitos deles não assumem a responsabilidade do conteúdo dos filhos, de analisar direitinho. Eu analiso... Felizmente, isso está mudando, eu acho que todas as denúncias que vieram recentemente fizeram as pessoas acordarem muito mais do que estava acontecendo. Sim, nós temos uma geração, está melhorando, um início de geração de pais muito bom, que consegue, até porque o home office, a novidade, as inovações de trabalho estão permitindo que os pais se deem o direito de aproveitar mais os filhos e acompanhar mais os filhos e a preocupação nos filhos. Então, assim, é muito interessante os meninos. Agora, na escola, tem educação financeira. Eles entendem a diferença entre receber o gastor. Menino com seis, sete anos. E eu vi que o conteúdo é um conteúdo interessante. Logo, logo, a gente vai começar a apresentar a oferta e demanda e um pouco de roupa e Rothbard para eles lá na oitava série, mais ou menos, para ver se eles chegam no segundo grau mais espertinhos. Mas é aquela história. O professor tem que ter liberdade, tem, mas ele tem que ter a liberdade. A liberdade de cátedra que se defende como princípio básico do professor não é a liberdade dele dizer o que ele quiser. Isso é a liberdade de expressão. É a liberdade dele usar o método que acha que é mais viável para mencionar o conteúdo, apresentar o conteúdo pelo qual ele foi contratado. E a liberdade do pai tirar o filho embora também. Exatamente. A liberdade do pai decidir assim, olha, eu não gostei desse método do professor tal e vou tirar meu filho e vou colocar em outro canto. Infelizmente, só os pais que podem pagar podem fazer isso. Essa liberdade é dada hoje apenas aos pais que podem... E em cidades onde tem opção. Isso. Se você está em uma cidade de 20 mil habitantes que tem três colégios, também fica improvável que aconteça. E assim, aqui no interior de Pernambuco, você vai em certas cidades com 20, 10, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes e você tem dois colégios e os dois são públicos. Então, tirar de um e botar do outro só altera a distância para a sua casa. E no final das contas, e as secretarias, elas são tomadas pela politicagem, os professores são obrigados a dizer que votam em A ou B, senão terão seus contratos destituídos no final do ano. Toda essa sacanagem que a gente sabe que acontece, a gente precisa mudar isso radicalmente, a gente precisa tirar o poder do governo sobre a educação. Como isso vai ser feito de uma hora para a outra? Não vai ser feito de uma hora para a outra, com certeza. Mas a educação, a escolarização, nesse caso, ela é muito preciosa para ser entregue na mão do Estado, até mesmo para ele decidir as menores coisas. O cara está lá, o burocrata de Brasília, ele não sabe nem onde fica Caruaru, ele não sabe qual é o tipo de vegetação que tem aqui e as crianças que podiam estar aprendendo com um currículo regionalizado, um currículo que permitisse que elas aprendessem a ajudar o pai na lavoura, o pai com outra cultura, com a mandioca plantada de tal mês até tal mês, o resto do mês eles não plantam nada, podiam aprender, podiam aprender o nosso básico de agronomia daqui, mas o cara não quer porque os meninos têm que aprender, é mais importante que eles aprendam o tipo de folha que existe na Mata Atlântica, eles nem sabem onde é que fica a Mata Atlântica. Então, tem muita coisa para corrigir, a gente precisa mudar uma série de coisas na educação, na escolarização do Brasil, porque educação, com certeza, isso não é, mas não chega aos pés de ser simplesmente escolarização. Crianças com 10 anos estão saindo das escolas sem lei e eu sei porque eu tenho alunos de reforço aqui que estão aprendendo a lei com a gente, cara, 9 anos, 4 anos, 13 anos, 6º ano, isso é completamente absurdo. Que futuro essas duas crianças vão ter? A gente vai tentar corrigir os erros que o Estado todos os anos imprimiu na vida deles. E só para encerrar também, quando eu estava aí com vocês, você fez um ponto muito bom que era assim, se as pessoas não conseguem nem ler ou se conseguem ser o analfabeto funcional ou não conseguem entender ideias complexas, a chance de você ter uma dominação política é muito grande, porque o cara não consegue ter acesso a livro. Ah, tem livro, tudo bem, pode botar todos os livros, o cara não consegue ler, tudo bem, não tem problema, bota lá, e eu digo do ponto de vista de um político que quer manter a dominação, pode cobrir esse livro, não entenda porcaria nenhuma, pode ter jornal, não tem problema, não vão entender mesmo, o que eles vão entender é o quê? É o dingo, a rádio, o que a gente está falando para ele e força e chantagem, é isso. E o que o professor diz todo dia, o que o professor diz todo dia, porque é uma coisa que eu acho interessante na minha viagem para a Irlanda, eu passei quatro dias na Irlanda porque meu filho queria ouvir a música irlandesa, a gente foi lá, passou quatro dias, era só isso, era ouvir ao vivo aquela rabeca lá, aí a gente foi estudar sobre os druidas, e aí o que acontece foi o seguinte, por que a cultura druida sumiu? simples, eles não escreviam, era oral, se o último falante druida morrer, acabou a cultura, é isso que está acontecendo, não é que estão acabando a cultura brasileira, mas estão acabando a cultura de cada criança, estão tirando a capacidade de aculturar-se das crianças, de criar essa cultura interna, por quê? De absorver, de criar e de repassar, se fica uma coisa oral só e trava. Oralmente, estagnação circulatória, o que o professor vai dizer, o que a TV vai dizer, é só oralmente, e muitas vezes, essa nossa conversa, esse nosso hangout, em cinco minutos, a criança perde o interesse porque ela não está conseguindo captar todo o texto que está sendo apresentado, então isso pode ser corrigido gradativamente, esse cérebro pode ser treinado, um cérebro adulto pode ser treinado, que dirá o cérebro de uma criança, ele pode ser treinado gradativamente, a cada vez mais ler coisas mais complexas, extrair ideias mais complexas, por isso, se eu, como libertário, tivesse o direito de aprovar uma lei autoritária, se você e a sua audiência disser assim, João, eu te dou o direito de aprovar uma única lei autoritária. Essa passa, ninguém vai questionar. É, essa aí a gente deixa, não tem problema, por mais que não seja libertária, a gente vai defender você com exigência, seria o seguinte, o que a gente não vai fazer, mas... Sim, sim, é só estou dizendo, hipoteticamente, do primeiro ao quinto ano, de toda escola, primeiro ao quinto ano, as crianças só estudariam português com foco em interpretação, leitura e interpretação. Imagina, segunda, terça, quarta e quinta, é só português, é só leitura. Textos simples, leitura, extrair compreensão do texto, quatro dias na semana, ok? E um dia para matemática, isso no primeiro ano. No segundo ano, três dias para português, dois para matemática, a gente repetiria isso até o quinto ano. No quinto ano, essa criança, terminando o quinto ano, ela tinha condições de ler qualquer livro, qualquer coisa, e mais importante do que ler apenas os fonemas, os fonogramas, é interpretar, internalizar para si aquele conteúdo. Se eu pudesse, seria essa a única lei autoritária que eu aprovaria. Acabou. Se você quiser ensinar em escola, se você quiser ensinar no sábado ou em outro dia, alguma coisa regional, fique livre, a gente não vai forçar nada. Mas português e matemática, acabou. A gente vai permitir que a criança decida se quer humana, se quer saúde, porque dentro dos textos ela vai ler coisa de saúde, de química, disso. Vai ter uma exposição a muitas coisas também, né? Exato. Ela poderia, sei lá, termina o primeiro grau, ainda chamo de primeiro grau, termina o ensino fundamental, nono ano, beleza, viu algumas outras matérias, ok. No segundo grau, no ensino médio, escolhe, porra, escolhe se vai fazer só física e química, escolhe se vai fazer português, história e geografia, escolhe. Teve o glimpse, teve a ideia, teve o gostinho inicial no ensino fundamental tardio, ok, agora vai escolher que caminho vai, mas ela consegue ler. Se eu entrego uma criança com 10 anos capaz de ler e interpretar, eu entreguei um adulto capaz de se preparar. Um adulto capaz de seguir seu caminho individualmente, sem engolir sugestões ou engolir corda de quem não quer ensinar. E meio que eu inoculei, eu injetei uma vacina contra a doutrinação, contra o despreparo, contra aquilo que o Estado quer, que ela fique dependente sempre. Eu criei um indivíduo, o indivíduo de Ayn Rand, o indivíduo que ela desenha, eu criei porque ele consegue ler e consegue adquirir conhecimento por meio da leitura, não só por meio oral. consegue usar a razão, né? Exato. Consegue aplicar isso tudo. Mas é, eu acho que isso aí encerra, cara. Muito obrigado pela tua participação aí. Eleições serão em breve. João, teu número aí? 3031. Eu queria pedir a você que está ouvindo a gente, você que é fã do Rafael, assim como eu sou, que se você gostar das ideias, se você não tinha candidato a deputado federal aqui em Pernambuco, que nos ajude. Nos ajude de que forma? Passando esse material e passando nossas peças, nossas fotos, imagens de campanha no WhatsApp mesmo. Eu já deixei claro, a gente está lutando contra o establishment, a gente está lutando contra os caras que usaram 500 mil reais, 500 mil reais de fundo eleitoral. A minha campanha custou 26 mil e 500 reais, o dinheiro já acabou. A gente está agora trabalhando direto no WhatsApp. Então, se você quiser, faz os comentários aqui, eu passo para vocês o número do WhatsApp, vocês entram em contato com a gente. A gente pode pôr na descrição, não tem problema. Ah, o Rafael vai pôr na descrição o número do WhatsApp. E daí a gente divulga os materiais aí e a gente faz o esquema de pirâmide libertário, onde se combinar direitinho todo mundo anda de tanque. Se Deus quiser, todo mundo anda de tanque. É isso aí, cara. Mas, João, obrigado aí, boa campanha e acho que por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Valeu, Rafael. Obrigado.